Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de BitCop. Vamos continuar essa seriezinha, vocês pediram, vocês gostaram. Eu gostei também, então vamos que vamos. Como vai virar uma série já, né? Afirmativo e operante? Já vou fazer acho que uns dois ou três dias nesse vídeo pra gente já terminar logo. O que é isso aqui? Tão doce? Tá, não tem nada. Vamos patrulhar. Falaram que se eu... Uh, esqueci de clicar. Falaram que se eu clicasse nas pessoas quando tem um negocinho... Legal vocês me darem uma carona. Legal que é... Legal que é aqui que você desce. Tenha um bom dia, Kelly. Vai se fuder, Kelly. Ha, 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 he, he, he. Mas sério, ia escolher um lado? Se importa de se explicar? Chocolate ou espaguete? Preto ou branco? Ou talvez os dois? Por enquanto, azul. Senhor santo. Pena, você tem potencial pra trabalhar aqui. Oportunidade desperdiza. Você só precisa esticar as mãos... Pra fora da janela. Qual é? Tá se borrando? 4, 2, 1 em serviço. Tá, meu objetivo... Não esqueça da meta de multa. Tenha um bom dia, 4, 2, 1. Ok. Meu objetivo de multa atualmente... É qual? É da multa por pneu muxo. Eu esqueci como é que vê. Verificar pneus. Vamos ver. Tá, eu não sei se tá bom ou ruim isso. Esse tá ok. Tá ok. Tá bom. Não vou falar com aquele cara que eu tô com preguiça. Vamos verificar o pneu. Ok. Putz, esse cara podia tomar uma multa sem ser por pneu, velho. Tá, eu não sei qual pneu tá muxo, velho. Assim. Eu vou dar uma multa por parar no lugar errado, velho. Emitida por mim em estacionamento. Parabéns, senhor. Esteja multado. Vamos chamar o guinche pra retirar esse meliante daqui. Porque eu não tenho paciência, né, mano? Vamos verificar o pneu. Putz que pariu, velho. Pular verificação. Ele fala se o pneu tá ruim ou não? Gente, tipo, eu não sei o que é um... Como é o pneu... Ó, esse daqui tá meio careca, mano. Né? Não, não, não. Já verifiquei. Deixa eu ver. Multar. Pneus. Foda-se. Eu não sei nem se... Ok. Tá bom. Chama o guinche. Eu dei multa por pneu, porque um pneu parecia que tava careca. Chamei o guinchão? Como é que vê? Ah, é aqui. Ok. Ah! Tá, 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 tá. Então, ok. Aí, viu? Viu? Ó, nossa. Fala, será que aqui tem carimbo também? Que porra é essa? Nem é carimbo. Eu não sei o que porra é essa. Enfim. Vamos verificar mais um pneuzinho. Né? Mano, é igualzinho o Papers Pleaser. Vai se foder, Alan. Vai se foder. Tá? É idêntico. Tá, parece que tá tudo ok esse cara. Né? Vamos verificar mais um pneuzinho aqui. Hum, esse daí já não... Hum, esses pneus aí já não sei se tá, né? Tava como? Tava assim, né? Esse daqui já merece uma multinha por pneus, mano. Merece? Por favor, seu guarda, para de escrever. Vamos fazer um acordo? Que tal? Posso te dar vintão. Gênero é melhor no bolso que no orçamento. Amigo, me desculpa, velho. Seu merda. O que você disse? Nada. Tô indo. Já fui. Tá bom. Multinha no pai. Cara, a mulher acabou de parar aqui. Eu já vou dar aquela checada. Verificar um pneuzinho. Hum, não tá bom. Não tá bom esse pneu, não. Olha só, carequinha, mano. Igual meu avô. Hum, já era. Deu nem tempo. Deu nem tempo. Mais uma multa. Vamos chamar o guinchão para mais um. Já dei quatro multas, mano. Eu tô quase 100%. Mano, esses pneus são ruins, né? Aí, ó. Já tem um ruim. Já deu um ruim. Pode pular que já tá ruim. Já tá ruim. Já tá ruim. A gente já pode multar o cara por pneuzão. Pronto. Mais um. Já fiz minha meta de multa. Não te viro no lado do oeste hoje. Alguém reportou. Bando de X9. Tá bom, tô indo pra lá. Cama e desligo. Tá, então os caras me chamaram. Ó, o cara aqui foi embora, velho. Se você não arrumar 300 até amanhã, ele disse que vai te demitir e tal. Nossa, velho. Até amanhã que eu tenho que ter 300 real? Puta que pariu. Aí fodeu, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos conversar com esse cara aqui. Vê o que a gente pode falar. A gente tem uma coisa, seu guarda. O que foi? Um amigo nosso perdeu a arma dele no beco perto do negócio do carcamano. Ele é burro bagarai. Mas nem fodendo, a gente vai dar sopa lá. Seria bom se alguém achasse a arma e levasse para a loja de penhores. Vai ser igual achar um branquelo de sandálias. Tá bom, vai. Tá bom, eu procuro. Que pé no saco isso. A gente deve uma. Tá, então... Deixa eu dar só mais uma olhada aqui, né, mano? Verificar o pneuzinho. Eu não sei se esse pneu é bom. Cara, quem tá com o som no último volume? Essa pôde, esse moleque aqui. Deixa eu ver, mano. Tava meio assim, né? Eu acho que todos esses carros aqui estão com o pneu fodido, mano. Eu vou dar multa por pneu mesmo. Porque eu não tô nem aí. Eu tenho que pegar a arma dos caras, então. Meta de multas preenchidas. Copiare o bom trabalho. Melhor a gente não receber nenhuma queixa. Não precisa perder o sono por isso. Ah, tá. Então se eu der multa errada... Dá merda, né, mano? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ninguém vai receber... Tá, quem? Que já vai opondo um carcamano. Né, que o cara falou. Do lado da loja do carcamano. Recebemos denúncias de uma invasão. Que invasão? Invasão alienígena? Não. Ladrões. Na sua vizinhança. Fique de olhos abertos. Ok. Ok. Encontrar a pistola no beco. Deve ser por aqui a pistola, mano. No último vídeo que eu tinha que achar carteira, falaram pra mim que eu era cego, né? A carteira tava na porra da igreja, velho. Eu nem vi. Olha esse beco aqui. E eu não vi porra de carteira porra nenhuma, mano. Mas vocês têm a visão de águia. Sabe? Eu não tenho... Ó, não tô vendo arma nem... Ai, velho. Eu não tô vendo águia. Quer dizer, eu não tô vendo carteira. Uh. 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 Pode ser. 421 responda. Recebemos venenos de um veículo roubado. Primeiros que estão lá de fora da igreja. Corre os depoimentos deles. São um bano meio tenso. Gente, é muita coisa pra eu fazer, tá? Por isso é o que ali? Sim. Tenho uma mensagem pra você. De quem? O que é? Do senador. Quem mais? Conteúdo do cofre precisa ser encontrado. Isso é um aviso amigável. Eu não tenho os diamantes. Eles não estavam lá. Não são só os diamantes. O que mais? Tente lembrar. Tchau. Caralho. Então tinha mais coisa no diamante? Quer dizer... Tá, mano. Quantos becos tem essa boca? Eu não achei... Ai, gente. Me desculpa. Mas eu não achei arma nenhuma. Eu não vou falar com o cara ainda. No beco próximo à pizzaria... Ah, aqui, ó. Então é aqui. Beco próximo à pizzaria é esse. Eu não tô vendo... Ah, mano. Fala sério, velho. Bingo. Posso devolver ou avisar a central? Vamos avisar a central, né, mano? Atividade suspeita, central. Seja uma arma perto do beco do 609. Entendi. Vamos enviar uma equipe. Perfeito. Vamos falar com... Uh. Atividade de arma... Vieram e levaram a arma 30 minutos depois. Tranquilo. Tranquilo. Gangsters do caralho. Tomara que tenha um monte de digitais. Polícia mais cinco, velho. Temos um roubo na loja pornô. Eita, caralho. Corre, corre. Caralho. Eu minimizei o jogo, porra. Cadê o cara? Olha o cara aqui. Você tá preso, porra. Caralho, eu minimizei o jogo, velho. Não aguarde, central. Preciso de uma viatura para buscar um infrator. Já foi. Já foi mais um, mano. Eu tô trabalhando bem, eu diria, mano. Eu diria que eu tô trabalhando agradabilizamente. Quer ver que a mulher... Falei. É sempre ela, mano. Essa mulher é fera. Essa mina é fera. Pronto. Mais um. Eu tenho 30 segundos. Temos uma denúncia. Apartamento 5 no 621. Pode ter mais um cadáver ou dois. Seja me se precisar de reforços. Caralho, velho. Caralho, tá muita coisa acontecendo, mano. Seu amigo quer encontrar você de novo. Aquele mesmo de ontem. Ele tá esperando o Ricks. Não cheguei a tempo ontem. Eu já tô indo pra lá. Pode ser importante. Mano, esse jogo é foda, velho. Tem muita coisa acontecendo. Eu tenho que ir na frente da igreja, que tem as testemunhas. Calma aí, mano. Eu não vou falar com você, não. Eu preciso achar a igreja. Aqui, ó. As testemunhas. Eu tenho 15 segundos. Seu guarda... Puta que pariu. Espere. Tem 5 pratas, irmão. Pra um veterano? Um veterano do quê? Vietnã, é claro. Fuzileiros? CPFN. Quinta divisão. Tinha amigos lá. Então, pode me dar 5? Cão? Eu vou recusar. Não faço doações. É uma regra pessoal. Que pena. Vou lembrar disso. Vou tentar a sorte em outro lugar. Puta, vou lembrar... Ah, não, velho. Mano, eu preciso pagar pensão, meu amigo. Se assim, se eu ficar doando 5 dólares a cada... Né? Segundo? Sou policial querido. O que aconteceu aqui? Eles roubaram o carro. De quem era o carro? Dela? Não, meu. Graças a Deus. Quem roubou? Como assim, quem? Os ladrões? Quantos suspensos você viu? Não sei. Alguns. Pode escrever pra mim? Pareciam normais. Negros. Alguma característica marcante? Eles eram negros? Isso não é muito marcante. Então, eu não sei. O que você quer de mim? Ok, valeu. Tá. Você viu alguma coisa? O carro sumiu. Meu carro. Número da placa? Não me lembro. Ah, fala sério. Como assim, não lembra? Não é o número de telefone, sabia? Não ligo pra ele. Entendo. Tem alguém que pode saber? Você. A polícia. Meu Deus. Beleza. Então, eu vou tentar... Eu vou pegar os seus detalhes. Fornece informações pessoais. Devia saber que não ia ajudar em nada. Alguém vai entrar em contato. Tá bom. Bom dia, padre. Amém. Você viu alguma coisa, padre? Não, não. Acho que preciso... Por que a cara pálida? Só queria perguntar sobre um carro roubado. Ah, sim. Não. Eu não vi nada. Tá bom. Obrigado. Por que não vai descansar? É uma ótima ideia. Adeus, meu filho. Hum, esse padre tá meio suspeito, mano. Questionei as testemunhas. Elas não viram nada. Grande novidade. Elas vão se reportar à delegacia. Copiar o câmbio e desligo. Quase lá, 421. Tempo voa, não é? Cara, já é uma da tarde, mano. Tá, eu preciso ir até o apartamento 5 no 621 e ficar atento a ladrões. Não, o cara falou pra eu ir no Ricks também, não foi? 621. Eu vou falar com esse cara. Olá, trabalhando seu guarda. É claro, qual seria o problema? Tem uma pequena oferta pra você. Temos uma reunião no 623. A senha é 4 Stagione. Me chame de Sr. Herman Callahan. Hum. 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 Uma reunião da mafia italiana. Eu vou, mano. Callahan. Olá, posso ajudar? 4 Stagione. Bem-vindo ao jogo. Joga? Jogo, mano. Claro. Começa em 20. Tô fora, mano. Talvez... Ah, mano. Os caras querem jogar, velho. Sai fora. Já tem apartamento 5 no 621. 621 tá por aqui, né, mano? Cara, porra do 621. Ué? Ah, 621 é aqui, velho. Apartamento 5 eu tenho aqui. Ah, apartamento 5. Vamos lá. Olá, quem tá aí? Cão latindo. Sou policial Kelly. Pode fazer o cachorro calar a boca, por favor? Gergelim pro sofá. Desculpe, voltei. E se for uma chamada desse endereço. Uma chamada? Ah, sim. Entre, por favor. Tá bom. Você vai abrir a porta pra mim? Tem alguém aí? Sim, o que é? Você vai abrir a porta pra mim ou não? Mas quem é? Ah, puta que pariu. O alemão da clínica geriátrica. Qual era o seu nome mesmo? Alzheimer. Ah, você é gente de saúde. Então pode entrar. Ah, seu guarda. Bom ver você. Você perdeu muito peso. Deus do céu. Ela tá fora da casinha e perdeu a chave. Meu nome é Kelly. Deve ter ouvido algum engano. Você tá sugerindo que eu tenho problemas de memória, filho? Eu costumava ter um gato, mas não era muito limpo. Um dia ele rolou num peixe podre. Nossa senhora. Todo dia eu tinha que jogar. Meio frasco de um pós-barba vagabundo nele. Só isso matava o cheiro. E o que isso tem a ver comigo, senhora Hapsburn? Você está sempre fedendo a esse mesmo pós-barba. É muito gentil da sua parte, senhora Hapsburn. Me chamaram aqui por um homicídio duplo. Onde estão os corpos? Quais corpos, filho? Tá bom, pra mim chega. Aqui é 421. No fim a doença era falsa. Faz o que ela manda. Vamos explicar mais tarde. Tá bom, então deu merda. Que porra é essa? Fui ser o Heimer. Preciso dar sua ajuda com uma coisa. Você parece ser bom e o gergelim parece gostar de você. Pois é, eu notei. Dá pra tirar da minha perna logo? Preciso de ajuda com umas compras. Eu não vim aqui pra... Aqui tem uma lista e o dinheiro. É melhor comprar na sua rosquinha apertada. Será que hoje é seu dia de sorte? Espera aqui que eu já volto. Ah, mano. Fala sério. O que mesmo vocês estão pensando? Desde quando eu sou um cuidador especial. Aqui é a central. 421. Essa é uma questão delicada. Tente entender. A senhora tem 91 anos. O neto dela é peixe grande na hierarquia. É amigo do delegado. Por isso eu preciso ficar cuidando dela? Ela devia estar no asilo. 421. Isso não está aberto para discussão. Faço o que a senhora pedir. Isso é uma ordem. E olha esse comportamento. Alguém 12 raios, mano. Eu vou roubar, velho. Foda-se. Roubei o 12 raios da mina. Tô quebrado. Hora de uma boquinha. Aqui é a central. Reportaram um roubo no Adansky. Ih, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Pega o ladrão. Pega o ladrão. Ah, cansa não. Cansa não, amigo. Nossa, esses são os piores ladrões que eu já vi, mano. Você está preso? Não aguardo, central. Preciso de uma viatura para buscar um infrator. Entendi. De viatura a caminho. Maravilha, gente. Caralho, mano. Eu não consigo fazer nada, mano. Sempre tem um ladrão nessa vizinhança. Porra. Porra. Sempre tem um ladrãozinho nessa porra, mano. Eu acho que estou a fim de dar umas multas. Melhor ficar longe da loja de penhores. Vamos ver aqui na pizza. Oi, tem uma dúvida, sim? Você parece alguém que conhece as redondezas. Como posso ajudar? Queria falar sobre o tiroteio recente. Ah, aquilo. Bano de animais. Ouviu algo interessante? Pode ser que sim, pode ser que não. Não te conheço bem o suficiente. A comunidade italiana precisa da sua ajuda. Sabemos retribuir um favor. Acho que Luiz já tem uma coisinha para você. Pode entrar. Ok. Entrei. Alô? 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 Ok. Eu entrei... Não, não bugou o jogo. Fala que o jogo não bugou. Eu entrei na loja e não posso sair da loja aparentemente nunca mais. 421, seu amigo e a Blond estava te esperando. Você nunca apareceu. Seu tempo acabou de novo. Tenho metas a cumprir. Para ele era importante e que amanhã, 12 da tarde, é a sua última chance. Ele vai estar no Ricks. Tá. E a Blonsky? Que porra será que ele quer? Tá. Eu entrei e bugou. Ah, tá. Agora desbugou. Senhor Kelly, nas ruas você passa multas. Vai poder relaxar com uma torta depois. Tem um X9, filha da puta, me entregando. Tá, era isso? O que é essa mina querendo amor aqui? E aí, guarda? Quero uma rapidinha? Sai dele especial. Estou indo para casa agora. Então, senhora, eu não posso, velho. Não vou ficar duro se tiver que pagar. Não ousaria estragar tudo com dinheiro. Está vendo a sua mão? É grátis. Eu me respeito. Talvez outra hora? Ih, caralho. Sai fora, mano. Então, eu tenho que comprar coisa para a mina, velho. Como era o clima, seu guarda? Liga 96FM, eles já vão te dizer. Tá, ele só fala isso. Onde que eu tenho que comprar coisa para a véia? Comprar rosquinhas, duas rosas, quatro maçãs e geléia. Meu Deus, mano. Onde que vende essas pôs de rosquinha, mano? Bom dia, cachorro quente. Não, obrigado, velho. É aqui. Quero expressar minha gratidão à polícia. Mas sabe, esses filhos da puta que jogam basquete na frente da minha janela, sempre fazendo boom, boom, bang, eles é a maldita bola. O esporte ajuda a reduzir a criminalidade juvenil. Não consigo ver TV e não dá para ouvir o rádio. Sempre fazendo boom, boom, bang. Eles é a maldita bola. O que a polícia acha disso? Não sei. Acho que eles estão se lixando. Mano, eu quero saber onde é que eu compro coisa para a velhinha, velho. Né, mano? A velhinha parece ser uma velhinha agradável, mano. Ih, vai dar a minha hora. Vai dar a minha hora. Vai dar a minha hora. Ah, que rosquinha. Nice, nice. Aqui eu compro rosquinha, com certeza. Cadê a lista? Doze rosquinhas. Aquela véia come demais. Bem-vindo. O que vai ser? Vai precisar ser maior. Tem uma lista enorme. Estamos com fome hoje. Primeiro as rosas. Quantas eram? Puta que pariu. Eram duas rosas. E depois? São de maçã e geleia, né? Essas são de cereja. Essas são de maçã e geleia. Quantas você quer? Quatro. Mais alguma coisa? As vezes chocolate. Seis, eu acho. Puta, eu não lembro. Foda-se. Nossa. Como você sabia? Você não é o primeiro. Tem um bondinha. Nossa, eu acho que eu pedi tudo errado, mano. Duas, quatro e seis. Puta, eu fiz certo. Caralho, eu acho que eu fiz certo. Onde que a véia mora mesmo, mano? No meio é dois, um, né? Deixa eu ver se vai dar tempo de eu entregar pra ela. Vamos ver se vai dar tempo. Porque é um dinheirinho extra que talvez eu ganhe, mano. Ah, acertei, caralho. Boa, boa, boa. Ó, aquele é o carteiro? É o policial Kelly. Voltei com as rosquinhas. Senhora Heimer, por favor. Senhor Heimer, entre. Senhora Hapsburg, estou aqui, estou aqui. Você pegou as rosquinhas? Sim, a lista toda. Que lista, meu filho? Bom, aquela merda, já deixei na loja. Senhora Heimer. Senhor Heimer, eu não te dei lista nenhuma. Duas rosquinhas são o meu limite. Eu tenho diabetes tipo 2, está tentando me matar? Não, senhora Hapsburg. Eu... Sente, você vai comer o resto. Mas eu já estou cheio. Mas nada, eu não jogo comida fora. Vou ali preparar um chá de groselha. Já volto. Os pulsos que armaram isso vão se ferrar. Todos eles. Mano, fala sério que eu vou ficar falando com essa velha. Eu já volto com as rosquinhas. Enterrá-las no vaso de flores. Pobre flores. Pô, eu enterrei as rosquinhas. Só um minuto, tudo certo? Velha teimosa. Eu vou comer as com açúcar que eu gosto. É a última. Mais uma, eu vou explodir. Estou voltando. Quero ver esse prato limpo. Vou dar para o cachorro, mano. Ei, calma aí. Estou aqui, meu filho. Que tarde maravilhosa. Desculpa o comportamento. Não precisa se desculpar. Adorei as rosquinhas. Faz carinho no cachorro. Não fosse a diabetes o cachorro. Não fosse alérgico. Hum... Eu não teria forçado você a comer tudo. Não tem problema, senhora Hepsberg. Se me permite, o cachorro é alérgico a o quê? Você não é um grande detetive, não é? Como é? Então, qual o nome do cachorro? Puta o cachorro é alérgico a gergelim. Puta que pariu. O gergelim vem cá, meu amorzinho. A senhora Hepsberg recebeu uma chamada urgente. Mano, você nem tomou o meu chá especial. A gente vai ter outra chance. Com certeza, meu filho. Com certeza. Eu acho que eu matei o cachorro, velho. Já cuidei da velhinha. Copiado, engraçadinho. Que bom ver que você vai ser a última vez na vida. Ah, vocês vão pagar por isso, seus cuzões. Nossa, mano. A máfia tem algo a oferecer na pizzaria. Eu fui na pizzaria e não tinha porra nenhuma da máfia, velho. Essa é a verdade que eu digo. Tinha nada. A máfia não fez nada por mim. O passeio acabou com a 2.1. Hora de ir pra casa. Copiado, vamos lá. Vamos embora. Como é que vai embora? Eu acho que eu tenho que esperar, né? Acabei de receber uma chamada do 621. Você saiu, o cachorro vomitou o quarto inteiro. Depois ele começou a babar toda a boca. E depois ele caiu duro no chão. O que você tem a dizer? Central? As rosquinhas são de matar. Você vai responder por isso com a 2.1. Mano, velho, como é que eu vou saber que o cachorro... Pensei que ele gostasse de gergelim, né, mano? Nossa, com o dinheiro eu tô? 260. Eu não vou ter dinheiro. Mais 5 com a polícia. Mais 3. Não peguei todos os ladrões. Não entreguei a pistola perdida à gangue. Preciso de 300 pra minha pensão. Amanhã recebi... Ah, tô com 300. Tô tranquilo. Trezentão na mão. Tamo de boa. Vamos lá. Mais um dia das nossas vidas. Dia 4, mano. Vermelho tijolo. Ufa, vejamos como você se saiu, Kelly. Você cumpriu sua meta de multas. Bom trabalho. Você interviu adequadamente. Você pegou alguns ladrões. Belo trabalho. Continue assim, podemos falar em aumento. Peguem seus bloquinhos e escutem. Vocês precisam meditir 5 multas de estacionamento. Reboquem pelo menos 3 desses filhos da puta. Ensine como se estaciona direito. Pode deixar, chefe. Kelly, você vai receber uma recompensa pelo bom trabalho. Você vai apresentar sua vizinhança a um convidado. Um policial direto da Rússia. O nome dele é Igor Denko. Por que eu? Porque você é novo. Eu não gosto de você. Eu não tenho tempo pra essa merda. Ele vai te seguir o dia todo. Você é responsável por ele. Ah, mano. Puta merda. Esse é o espírito. Kelly, tenho certeza que vai ser ótimo. Ha, ha. Comporte direito. Kelly, mais uma coisa. É bom ter os desenhos da prensão hoje mesmo. Senão eu vou mandar esse seu traseiro de pobre pro olho da rua. A tesouraria está vindo pra cima de mim. Eu sei, chefe. É só que eu estou recebendo pouco aqui. Que você acabou de dizer? Eu vou dar um jeito. É o seu rabo na linha, Kelly. Chega de conversa. Olha o trabalho. Aí, ó. Vamos ver o que a menina vai falar. Que trabalho. Preciso beber. Quer ir em algum lugar hoje à noite? Não posso. Kelly tem jogo hoje e eu prometi pra ele que iria. Eu vou. Não vou só nós dois. Kelly, seria a honra de uma dama? Hoje não. Estou exausto. Se você não beber, é um dedo duro. Quem te perguntou, porra? Você não vai? Então cala a boca. Ah, que se foda eu vou. Eu também. Fodão, tá chegando. Talvez na próxima, Kelly. Claro. Eu não vou ficar olhando de todo mundo aqui, mano. Porra, os caras falam pra caralho, velho. Tem mais o que fazer, né, mano? Tem mais o que fazer. Cadê eu? Cinco multos por estacionar. Rebocar três carros. Mais alguma coisa? Olha essa bunda gorda. Merda. Olha o que ele tá usando. Cai fora. Tem gente quer ir estacionar. Tá, esse... Ah, mentira que esse cara é o Igor. Parece um uniforme. Fiz uma troca. Como assim uma troca? Trocou um agasalho por dólares. Comprei o agasalho. Tá bom. Fique por perto e não se perca. Não comece nenhuma guerra. Fica tranquilo. Priete. Vício, budê, ok? Toma cuidado. Rorosso. Tá. Não se esqueça da meta de multas. Tenha um bom dia. Tá bom. Vamos lá. Já vou meter uma multa aqui, mano. Tá. Dá pra eu meter uma multa por dois, mano. Deixa eu verificar o pneu, então. Esse tá ok. Esse tá ok. Esse tá ok. Tá. Tá, tá, tá. Tá tudo ok os pneus. Parabéns. Vai ganhar uma multa por estacionamento apenas. Tá. E vamos revocar os filhos da puta. Né? Cadê? Chamar o guincho. Pronto. O guincho na escuta. Cadê o Igor, mano? O Igor sumiu. O Igor desapareceu. Última chance contrária é a Blonsk depois das duas no Hard Hicks Café. Depois das duas tem que ser? Ó, esse daqui tá parado errado, mano. Vamos já dar uma olhada aqui e verificar, né, velho, os pneus. Tá ok o pneuzinho. Tá ok o pneuzinho. Tá ok o pneuzinho. E tá ok o pneuzinho. Parabéns aí pro cara, mas, né, infelizmente vai ter que tomar uma multa aí por estacionamento. Ah, mano, senhora, né? Desculpa, senhora. Eu vou emitir a multa que eu tenho ordem, tá? Tenho ordem. Pessoas menos, multa 1. Porra, mano, não deu nem pra eu rebocar o carro da mina. Deixa eu ver aqui o parquímetro. Uma hora. Tá, eu não sei ver o parquímetro, na real. 30 minutos. Ah, tá, eu vejo se tá esgotado. Entendi. Entendi. 20 minutos. Esse daqui ainda pode ficar aqui. Ah, esse daqui foi embora. Eita, o que ele falou? Esse problema, senhora, pra você ficar de olho nele. O que aconteceu com o Igor? Foi pra uma loja de bebidas. Filho da puta, o Igor aqui, ó. Crazy, cry, Brooklyn. Já chega de beber por hoje. Mas recém é 9. Você precisa comer alguma coisa. Vai no 629. Come uma rosquinha. Ok, camarada. Tudo bem. Vou lá te buscar mais tarde. Tá, esse daqui já não pode parar aqui. Eu vou dar uma multa logo por estacionamento. Ah, mano. Vamos fazer um acordo, velho. Não, nada de vintão, mano. Nada de vintão, mano. Ah, velho. Eu não consigo rebocar carro nenhum que esses porra saem andando. Vou verificar o parquímetro. Uma hora, mano. Todo mundo pode ficar. Só quero multar alguém. Uh! Estacionamento. Tá sem parquímetro. Vamos chamar o guincho. Pronto. Mais um. Nossa, já meti multa pra caralho. Deixa eu falar com esse mano aqui. O Lui tem uma coisa pra você. Pode entrar. A última vez que eu tentei entrar aqui, não deu muito certo. Alguém tá contrabandeando drogas. Van Cinza. Burge Economics. Uma busca seria interessante pra todo. Ele estaciona na frente da loja de penhores. Ok? Ótimo. Vou avisar meus superiores. Ok? Então, cara... Temos um roubo na loja pornô. Ah, mano. O cara só rouba a loja pornô esse merda aqui, mano. Tá preso, velho. Tá preso. Chama a viatura. Olha o gatinho, mano. Que gatinho fofo, né? Que gatinho fofo, gente. Pronto. Maravilha. Vai, senhora. Pega o cara louco. Eu não tenho desinteiro, sabe? Obrigado. Pronto. Mais um preso. Preciso pagar... Oh, caralho. Deixa eu... Eu nem vi o que ele falou. Igor foi comprar rosquinha, inspecionar, ir ao Moonwalk e encontrar o Igor. Tá, calma aí. Antes de ir ao Moonwalk e encontrar o Igor, eu vou ver essa van cinza que tá parada em frente aonde? Loja de penhores. Acho que eu já passei da loja de penhores. Ah, não. Aqui é a van cinza. Investigar veículo. Tem que ser rápido. Isso não é exatamente legal. Bingo, consegui, caralho. Olha os caras contrabandeando drogas, mano. Estou sempre correndo contra o tempo. Com certeza eu vou achar alguma coisa. O negócio é achar o pacote inteiro e tirar ele sem danificar. Senão eu vou ter que começar tudo de novo e não posso ficar nessa van o dia todo. Tá na... Tá, hora de voltar ao trabalho. Porra. Tá, o aviso central... Vamos dar pra máfia? Vamos dar pra máfia, droga? Porque assim, hoje eu tô me sentindo meio... Esse cara tá feliz. Deixa eu falar com ele. Olá, seu guarda. Prender? Não, vamos conversar, mano. Nem me ver com cordialidades. Vai comprar? Não, velho. Olha só, o cara vende droga na minha frente, mano. Se eu soubesse, eu prendi essa porra. Onde que eu tenho que encontrar o Igor? Levar a droga à pizzaria? Eu tenho que ir ao Moonwalk. Não, ele... Ele que tá aqui. 11 horas. Olha aí, ó. E aí, Norma? Igor, o que tá vendo? Falei assim, ah, vocês se conhecem? Ele afugentou todos os meus clientes. Vixe! Tinha... Só tinha um, talvez três. Ele tá trêbado. Primeiro eu queria ver bobsled. Aí eu troquei de canal. Aí ele viu um coro militar. Aleksandrov, pátria, a mãe me chama. Esse mesmo. Ele subiu na mesa e começou a cantar. Disse pra ele descer porque tava assustando os clientes. Aí ele ficou loucão de vez. Tinha um comercial na TV do meu filme do Rock. Ele viu o cabelo russo com... Hã? Ele viu aquele russo com o cabelo todo reto. E é como se tivesse tido um treco. Ele começou a quebrar tudo. Drago! Meu Priatel! Queria acertar, cara! Igor, minha paciência acabou oficialmente. Pede desculpas e cai fora daqui. Kelly Priatel, implora pela norma. Vamos mandar a conta pra delegacia. Tá, pau no cura esse Igor, velho. Essa porra desse policial filho da puta, mano. Igor foi comprar rosquinhas. Última chance. Depois das duas eu tenho que encontrar o cara só. Tá, eu tenho que levar a droga até a pizzaria. Então vamos levar a droga. Uh, calma aí que, né? Temos uma multinha aqui fácil. Extremamente fácil. Pra você e eu e todo mundo cantar junto. Será que eu vou conseguir finalmente chamar um guincho? Tá. Puta que pariu. É um milagre. Eu consegui chamar um guincho. Consegui chamar o guincho. Você não vai entrar aqui, né? Puta, ele entrou no carro só porque ia tomar uma multinha da boa. Só porque ia tomar uma multinha da boa. Nossa, isso daqui tem um minuto no parquímetro. Vamos lá. Sua informação estava certa. Revistei a van. Então tem esse pacote dentro. Obrigado, senhor Kelly. Eis aqui um pouco do nosso apreço. Oh, ganhei 50, mano. Puta que pariu. Tô bem demais, moleque. Alguém vai ter que tomar uma multa, hein, mano? Parabéns. Mais uma multa. A gente já chama o guincho de novo. Tranquilo. Deixa eu ver. O que mais que eu posso fazer? Pagar. Tranquilo. É, só preciso falar com o mano lá, velho. No Hard Rock. Foda-se. No Hard Rick. Deixa eu ver se ele tá aqui já. Mas eu só parei por um segundo. Relaxa, vim como cliente. Ah, tá. Tá depois das duas que eu tenho que falar com ele. Tá bom. Tranquilo. A gente consegue isso fácil. Já é meio de meio. Né? Tá de boa. Acho que eu vou até esperar dar umas duas horas. Nossa, não tem carro. Uh, achamos aqui um meliante. Ah, achamos um meliante aqui, velho. Deixa eu verificar o pneu. Só pra confirmar que os pneus estão ok. Não é que tá ok essa porra, esse pneu, velho. Puta que pariu. Tá ok, mano. Pneus estacion... Não, não. Pneu tá ok. Estacionamento só. Aí. Você sabe. Te dou 20 prato. Ah, vou aceitar dessa vez, mano. Porque assim, né, mano. Sempre bom ter um dinheirinho extra, eu diria. Sempre bom ter aquele extra no fim do mês. Tá, já é uma da tarde. Uma da tarde não tem pra agradar. Essa van aqui, será que dá pra eu investigar? Não. Olha a minha opinião. Vou ver a minha opinião de tudo. Quanto mais multa eu poder dar, melhor. Tudo ok, mano. Como está o Igor? Não era pra você tirar o olho dele nem um segundo. Deve ter um sublimarrendo no russo à espreita. Só esperando pra explodir o mundo. Vou ver o que ele anda a fazer. Já vai te mandar pro olho da russo ao que acontecer com ele. Tá, cadê o Igor, mano? Eu tenho que encontrar Igor Denko. Ele foi comprar rosquinha. Vamos ver se ele tá nessa porra, mano. Meu amigo estava aqui. Parece um urso e fala com sotaque russo. Ah, sim, o Igor. Ele é um amor. Pra onde ele foi? Não faço ideia. Pergunta pro Ivan. Aposto que eles já até viraram bons amigos. Certo que ele já contou tudo pro camarada dele. Se alguém sabe, é ele. Estão pichando a parede no 631. Tá, 631. Onde é que é o 631? Vai. Fuck the police, velho. Mandaram um fuck the police aqui. O Ivan da Loja de Bebidas deve saber algo. Que pariu, velho. Os caras é um manda pra um, o outro manda pra outro. Aí querem acabar com a minha vida. Vai dar 2 da tarde. Onde que é a Loja de Bebidas? Essa é a pergunta. Essa é a minha maior pergunta, na verdade. Aqui, ó. Vamos lá na Loja de Bebidas dar aquela olhadinha. O Igor desapareceu. Ele deve estar por perto. Cadê ele? Sei que você sabe. Não sei, eu já disse. Ivan, você sabe que comigo não se brinca. Tá legal, vou te dizer. Ele saiu em busca do amor. Não sei mais nada. Pergunta na loja ao lado. Deve ter começado por ali. Deveria ter imaginado. A mentira é que ele foi na loja de pornô, né, mano? É, ele foi na loja de pornô. Puta que me pariu. Pronto, 2 da tarde. Tô quebrado. Hora de uma boquinha. Não, não tá quebrado porra nenhuma. Você vai no Hard Rick falar com o cara lá. Ai, Ablansky. Sou só eu ou você estava me esperando? Vim ver como você ficou depois dos eventos recentes. E você se importa? Solidariedade profissional? O que aconteceu com você? Poderia ter sido qualquer um de nós. Isso que me deixa puto. E é uma pena o que houve com o Mike Banha. É mesmo. É isso que você queria me dizer? Acho que ainda não terminaram com você. O que você quer dizer? Primeiro aquele seu caso, cheira mal de longe. Depois o Mike Banha é pego. Bem, do seu lado, no seu primeiro dia na Ronda Nova. O que você está querendo dizer? Não acredito em coincidências. Nem eu. Tá, você quer alguma coisa em especial? Porque eu tenho que trabalhar. Vou analisar o seu caso. Quero te ajudar, Jack. Por que gosta de mim? Não, tenho meus motivos. Temos mais em comum do que você pensa. Ah, não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Por que você gosta de mim? Não, mas a gente somos uma família. Vamos abraçar agora? Vamos ver de novo mais tarde. Vamos trocar informações. Quer passar o Natal junto? Lembre, estamos no mesmo time. Mano, esse cara é bem estranho. Vou dar multa no carro da polícia. Pode ir? Não. Tá, vamos na loja pornô procurar a porra do Igor. Achei, caralho! Olá, Kiel. Onde você estava? Policial, temos uma situação aqui. Onde eu estava? Você aqui. Peraí. De quem são esses pés atrás da cortina? E de quem é esse sangue? É essa situação. Que caralho você fez? Teve uma briga e o Igor aqui exagerou. Relaxa, Kiel. Limpa o chão até brilhar. Igual a lussa limpa. Me diz que o cara está respirando. Mais ou menos. Crane, mais ou menos, Kiel. Meti a mão nele igual um fantoche. E é assim que eu vou para a rua. Relaxa, KGB dá jeito em tudo. Igor, caralho! Estamos nos Estados Unidos, não na União Soviética. Porra, Igor. Vai tomar um ar. Você já fez o bastante. Roroxo, Kiel. Vou procurar umas... O quê? Que porra de negras? No 609, tetas de chocolate que nem nos filmes. Ah, ok. Vai lá. Espera por mim. Só cala essa sua boca soviética. Roroxo, Roroxo. Brooklyn, país crazível. Kiel, acho que é hora de avisar por aqui. Nem fudendo. Vou pensar em algo. Tem alguém gemendo? É impressão minha. Tem alguém gemendo. Francisco B. Isso já era para mim. Então vamos em par. Conheço uma pessoa de confiança. Não entendo. Por que você quer me ajudar? Você sabe que estou duro igual pedra. Mal consigo pagar as contas. Sabe, eu já precisei de ajuda algumas vezes. Infelizmente, sempre tinha alguém para dar uma mãozinha. Então, por que eu não te ajudaria agora? A vizinhança é assim mesmo. Acidentes acontecem. Frog, se algum dia precisar de alguma coisa... Qualquer coisa, entendeu? Sim. Agora, vai lá. Melhor ficar de olho naquele ogro. Não queremos mais corpos, não é mesmo? Tá. Igor foi com o Dix no apartamento 609. Tá, eu já fiz tudo aqui. Apartamento 609? Pô, 609 é aqui. Será que é esse? Bem-vindo de volta. Vou comer alguma coisa. Pronto. Comi alguma coisa de cogumelo. Puta, 20 minutos depois você me fode, jogo. Está uma delícia. Até mais tarde. Puta, gastei 20 conto ainda. Eles estão em qual apartamento, mano? Qual apartamento que eles estão? Apartamento 1. Vamos lá. Vamos ver se ele está ali mesmo. Policial Kelly. Bem-vindo, polícia. Não estou aqui para isso. Estou procurando um colega. Gordo, fala que sou o Taqui Russo. Ele está aqui. Pode entrar. Igor, você está aí? Que ele, Priatel, vai com gente. Por que você faz isso comigo? Estava procurando você por tudo. Tranquilo, camarada. Vixe o Rorosho. Tenho que provar, sabe? Mãe, em Rússia não tem garotas negras para transar. Ok, né, velho? Olha aí a mina ali. O turno está acabando. O Igor está ação e salvo. Bom trabalho. Caralho, velho. Eu nem acredito nisso, para ser sincero. Fala, Igor. Fala com o pai, mano. Fão de intenso, Igor. Você está inteiro? Vestiu o Rorosho, Brooklyn, Bosnia, Amo Nova York. Muitas atrações, mulheres lindas em rua. Vovô Joseph fica ali orgulhoso. Sim, só lembra do nosso segredinho, ok? Ok, Kiel, ok. Segredinho no caso. Olha o que eu comprei. VHS, filmadora. E Walkman. Muito bem, nada mal. Não tem disso em meu país. Só uma coisa me preocupa, Kiel. O quê? É verdade que escrevem de vocês em meu país? O que você quer dizer? Que vidas negras não importam. Nossa, velho. Pesado, hein, velho. Pesado, hein, caralho. Que porra é essa aí, Igor? Falam isso no seu país, porra? Eles não sabem o que falam, velho. Tá? Tá? Todas as vidas importam. Vamos ver o pneuzinho desse merda. Se bem que ele já está em um lugar que não pode parar, né? Mas eu queria dar uma multinha extra aqui. Hein, mamãe? Não vou ganhar multinha extra. Vamos multar por estacionar mesmo? E só isso. Vamos já guinchar essa porra. Pronto. O que esse cara quer? Sim, sou o Stefan. Matias é meu tio. Conheço seu tio. O que aconteceu? Realmente a gente já sabe, mas nós viemos da Polônia. Sim. As coisas não vão muito bem por lá agora. Tem uma crise econômica. Comunistas estão atrás. Estão no poder faz anos. Vou ver algo a respeito. Tem um movimento que não existe na Polônia lutando pela liberdade. Tipo uma resistência? Sim. Mas não armada. É uma organização secreta. Ela luta para derrubar o comunismo. Beleza, entendi. A tia Zofia me escreveu. Ela está com eles. Zofia, sim. Mas ela precisa de apoio. Para comprar materiais, publicações estrangeiras, impressores e equipamentos. Precisa de grana? Bom, basicamente sim. Uns poucos dólares valem um monte na Polônia. Desculpa, amigo. Eu não tenho dinheiro, velho. Só que às vezes talvez muito de ideia. É, eu não tenho dinheiro, mano. Porra, eu tenho muita coisa para... Puto, o cara me para na minha frente no lugar errado. Na minha frente, mano. Puta que pariu. Quem fez o presidente preferir? Lincoln? Grant? Ou Grant III Lincoln? Eu não tenho certeza de que eu vou aceitar. Eu vou aceitar a proprina, né, mano? Cinquentão, velho. Caralho, a mina mandou cinquentão na minha mão. Gente, eu preciso pagar pensão. A vida não está fácil para ninguém. Nossa, velho. Eu zerei o game aqui. Eu fiz tudo de bom. Deixa eu verificar os parquímetros. Esse daqui tem 20 minutinhos ainda. Esse daqui tem... Esse daqui não tem nem parquímetro. Tá, acho que já passou 20 minutos. 10 minutos ainda. 10 minutinhos. Opa! Está quase. 5 minutos. Vai acabar. Acabou. 2 minutos. Acaba que eu quero multar. Acaba que eu quero multar. Vai, 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 vai. Nossa, que delícia, velho. Que delícia. Mais uma multinha para o parque. Deve ser igual o pessoal da CT aqui em São Paulo, né, mano? Esse cara deve ficar assim para dar multa. Deve ser igual eu. Agora eu sei. É bem gostoso mesmo. Vou falar a verdade. Né, mandaram um fuck the police ali. Mas... Mais essa van aqui. Será que dá para eu investigar? Não. Vamos dar uma olhada no pneu, mano. Essa van tem cara de quem... De quem faz merda. Todos os pneus, pior que estava ok, hein? Dá mais uma olhada nos pneuzinhos aqui. Hum, ok. 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 E ok. Puta que marinha, velho. Tem um aqui? Por que tem um? Ah, tá. Pensãozinha. Pensãozinha sempre é boa pagar, né? Vai dar 6 horas já. Meu turno vai acabar. Uh, lugar no parado proibido. Lugar proibido. Já tomou mais uma. Mais uma e ainda vou chamar o guincho, mano. Vou guinchar essa porra. Tá pensando o quê? Que é festa? Não é festa, não. Ó, mais um aqui, ó. Mais um aqui. Eu não paro de multar. Eu sou uma máquina de multa. Mais um. Ainda vou chamar o guincho de novo. Acho que não tem nem guincho pra eu chamar, pra ser sincero. O guincho tem que ir buscar o outro aí. Ah, o guincho foi embora. Vai, vai, vai. Agora vai dar pra eu chamar um guincho? Agora dá. Pronto. Mais um guinchão, mano. Mano, eu tô acabando com os carros. Ninguém nunca mais vai parar nessa rua, né? Hora de ir pra casa. Com piado, sem tal. Voltando pra delegacia. Nossa, eu falei tudo errado. Mas enfim. Mas enfim. Mais um dia. Mais um dia sobre encomenda aqui. Sobre pensão aqui. Ok. Tranquilo. Tudo sob controle. Vamos lá. Nossa, eu tô com quatrocentão no papai, mano. Nossa, eu tô meio ruim com a gangue, hein, mano. Será que dá pra eu ficar bem com a gangue? Eu preciso comprar umas drogas pra ficar bem. Nossa, eu paguei. Cumpri minha cota de multas. Dobrei minha cota de multas. Ah, não. Não paguei, não. Sessenta. Guinchei ver o suficiente. Intervi no Moonwalk. Intervi na loja pornô. Mais dois. Eu preciso ficar de bom com a gangue, mano. Recebi meu pagamento. E tenho os trezentos pra pensão. Uh! Sobrou duzentão ainda, velho. Ai, se eu não tô bem, hein. Se eu não tô bem, hein. Hum, se eu não tô bem, eu não sei quem tá, mano. Sorvete de chocolate é o dia cinco. Ok. Bom dia, flores do dia. Qual a graça, McNabb? Kelly, terminei o dia cheio ontem, hein. Mas você cuidou do mais importante. Igor Denko ficou feliz. Empolgado até. Tanto que ele quer ficar e trabalhar com você. Por favor, não. Mas ele já tá em no... A central andou reclamando sobre o número de chamadas. Mas eu fiquei do seu lado, Kelly. Sei que você fez o seu melhor. O que mais temos aqui? Você cumpriu a meta de multas. Você fez três veículos ser rebocados. Bom trabalho. Então, no fim do dia, você fez um excelente trabalho. Pegue papel e caneta. Vocês precisam de cinco multas pra avançar o sinal. Farol estragado. Beleza, tem que dar uma mijada. Reunião encerrada. Meu Deus. Meu Deus. Ok. 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 Tá, vou ter que dar multa por farol. Enfim, gente. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado de mais um episódio de BitCop. Mano, eu não sei. Eu não quero nem saber o que mais vai acontecer. Botaram eu pra cuidar de um policial russo, mano. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Comenta e deixe-a no favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.